Oh, 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 I'm back, niggas, James Brute Solomon, do you know, the king of train, I'm back, niggas, eu represento-se da bloco número 1 e trago comigo no meu regresso. Quando se fala de hip-hop, fala-se de batalhas, nós também estamos a fazer parte deste momento. Por isso, Young Sweet, estás pronto? Muito pronto. Então, vamos à guerra. Yo, é tipo o meu sistema, tem-se medo da ver. Qualquer vírus que me intercepta, meu organismo rejeita. Xaba, ainda bem que no teu freestyle falas de Mickey Mouse, porque hoje me trouxeram pateta. Yo, todo o trabalho bem feito tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Esse é o start que eu sempre dou quando introduzo qualquer batalha. Mas toda festa de criança também tem um balão. Acho que para te vaziar só precisamos de uma simples navalha. Bander, Bander, não sei onde é que tu estás, a tua organização faz com que todo o people que esteja em casa me assista. Não se espantem pelos meus óculos. Tua falta de beleza me dá problemas de vista. Hoje vais invocar espíritos falsos na tentativa de se safar da minha brutalidade lírica. Curandeiro. Curandeiro. E hoje eu sou o mestre que vai te tirar da fundação dos gladiadores e te pôr a viajar no metrô, porque tu não estás no nível de batalhar comigo. Pedreiro. Yo! A introdução de hoje foi apenas um pouco chata. Bander, você sabe o que realmente me seduz? Estou a falar de um gajo que aqui nem sequer está, porque todo niga que dropa comigo acaba como Cristo. Você nunca falou de redenção, mas vai acabar na cruz. Todos aqueles que são filósofos falam de uma pena de uma única cena que eu fiz, mas ninguém já falou de uma barra que eu compus. É porque dizem que se tu estás a falar de todo o decote, é porque você é muito elegante, mas sinceramente falando, boy, de essa tua cara feia não me seduz. Yeah, time out! Yo, tomanino gomega. Yo! Yo, pra virar comigo, tinhas que passar de um curandeiro pra ver se encontras sorte. A tua voz é doutora, a tua voz é doutora na feitiçaria e ela já não foi com o vassoura, foi com o mopo. Yo! Yo! Andas a espadar por aí que eu não sou teu padrasto. Queres acreditar no tec de fina da tua casa no domingo pra me ver estituada? Gabriel Júnior Camane, Gabriel Júnior Camane, Silvia, e a produção? Yo, Gabriel Júnior Camane, Silvia, e a produção? Yo, Gabriel Júnior Camane, Silvia, e a produção? Que pagaçadas são essas? Vocês querem pra falar da vida dele pra Moçambique? Ok, já vocês querem pra falar no quarto da mãe desse tudo aqui? Calma, Lescão. Yo, 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 yo. Yo, yo, quem te trouxe aqui não gosta de ti, sinceramente foste bem matricado. Quem te trouxe aqui não gosta de ti, sinceramente foste bem matricado. Também estou relaxado porque sei que depois disso não irei preso por vontade de próprio veste, sei pra ser assassinado. Sou burro ao quadrado. A tua vida não anda nem pra frente nem pra trás, por isso que estás sempre parado. A tua mente é tão fraca que em todas as batalhas repete as mesmas barras. Ah, porque eu vi direito de cabo delegado como a filha de Maronião pra te fazer com ele. Fogo, man! Aquilo não são barras. Aquilo são capítulos repetidos, corruídos no ouvido do indivíduo. Tudo deve ser mais criativo. Eu sou motivo, tu motivo, tu motivo, tu motivo, te ativo, te desativo. A tua polícia está mais acelerada que um cara andando 180 km por hora. Vive-se gabano, diz ser bom no rompimento, acho que mato agora. Eu te bato em pontos fortes, frágos positivos e negativos. Os teus poemas disseram que se soubessem que terão um filho que nem você, o zero a mais de 10 preservativos. Yo, pero, yo, te romperam uma responsabilidade que tem que assumir. Camané, me dá um me parece que as verdões putas a evoluir. Sabe por quê? Porque essa batalha está sendo assistida até por superiores. Seu barco, 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 teus membros inferiores. Boa, que te expande e desola. Como é que queres entrar no Ministério do Interior se estás sempre de camisola? Ok, this is the first round, this is the first round. Yo, yo, time, time, time. Time out, yo, 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 yo. Tá super bom, quero desempate. Para ti tá empatado, até agora aquecemos dois. Grazie, agora já tá aquecido, faz isso. Yo, a produção hoje ficou um pouco chata comigo por eu ter atrasado. Ya, peço desculpas, sinceramente falando, eu não sou culpado. Falaste de 10 preservativos para que eu não pudesse nascer? Olha só pra quem é proveniente de um preservativo rasgado. E quando falas de Ministério do Interior, até aquele cota que tá no place que fala Xangana só diz, Bianguani. Se um dia eu entrar no Ministério do Interior vai ser pra te engravidar. Não vista últimas babies que saíram de Matalani. Yo, agora eu quero te matar com o help de todos os niggas que tão no place. Você que tá sentado aí no sofá me acompanha. Toda cena agora é para vocês terminem. Siá. Yang Suite é muito quieto e para droppar comigo, contigo, porque você não tem frequência. Siá. Yang Suite é muito intelectual porque todas as minhas barras vêm com muita inteligência. Siá. E se é um maluco, aqui não é em fulene, aqui vamos deampar no teu estado de demã. Siá. E as niggas que tão no place sabem que eu sou muito knowledge porque droppo com consciência. Siá. E quem não vai reparar comigo porque você já tá morto e te passo de vida condolém. Siá. E mais que tu fosses boa matemática nessa batalha nunca terias potência. Siá. Yang Suite é muito intelectual, vocês conseguem ver como é que é minha ensin. Siá. Porque eu droppo muito mais e todos niggas conseguem sentir que essa é a permanência. Siá. Se fudisse de ciclone daima, brada, mas aqui eu te passo a consequência. Siá. Só pra você ver que eu repo e faço letras. Não tô contigo. Você nunca estudou ciência. Siá. É puto esse. É puto esse. É puto. Yo. É o seguinte, vou uma coisa em sério, yo. Boy, eu tenho que fazer uma confissão, mas não sei de quantas pessoas eu devo me diferir na batalha que eu estive contra Naruto. Algo aconteceu, mas eu tenho que parar pra pensar o que é que eu estive a refletir. Naruto é cinquenta vezes melhor que esse gajo, mas na minha presença a morte teve que lhe seguir. Agora você acha que pode me matar? Irmão, para de se iludir. Ou ouço que um cão como Naruto não aguentou, um gato como você não pode conseguir. É puto esse. Vocês sabem aí no place. Vamos a coisas sérias. Todos os niggas sabem que você é muito whack, brother. Até no grupo do atropelamento verbal, você já está fora. Todo niggas que dropa comigo me confunde com o escavador porque eu tenho uma véia altamente demolidora. Sentiste bem o embate até o irmão do a dropar porque você é que nunca foi utente. Você nunca ficaria bonito por mais que um dia fizesse uma ligação e pudesse, ajuda a linha do cliente. Yo, é puto esse. Curtam aí no place. É o seguinte. Você já disse que pode dropar comigo o caminete. Espaço, espaço, pode. Quando pares de me dar espaço, é tipo não deixa aquela tecla big do teclado aqui contigo não há virtude. Todos os niggas sabem que você é muito whack e feio, brother. Não vou me aproximar de ti, você é mais feio que todas as cotas que vêm de Magut. Mas você acha que comigo você pode sobreviver? Só porque tens uma filha e deixo o nome de Palona, achas que isso vai me proibir de lhe comer? E o seu doce é confuso, prata, você ainda não viu nada. Desde o meu pares cagada durante toda a jornada, quando quiseres me direcionar na tua boca vou enfiar uma fralda. É puto esse. Time out. Já roubou o Yang Sui e está na hora de irmos ao último round do Boy G. Senhoras e senhores, para não haver batota, vamos lá. Yo, hoje será-se apocontado, arrebentado e com pedras apetrejato. Os sete prédios de cima que comes por Deus tenta deixar-me a ninguém gordo, seu obeso. Já nem queres enfrentar a balança porque sabes que na sexta acima de peso. Já manhã eu tenho uma pergunta. Por que Yang Sui te tem mamas em vez de peito? Yo, yo, te deu muito tempo para escrever. E me deram 12 oponentes tipo Brandon e Praga Viva, mas pelo visto não fizeste nada. És um ladrão de grande categoria. De tudo que tinha na minha casa, preferiste levar porrada. E como se não bastasse, aumentou... E como se não bastasse, o camaninha aumentou mais 10 concorrentes, concorrentes, os concorrentes, concorrentes pensaram que iam me vencer, mas não. Depois dessa batata, como argumentas dizer que houve um contratempo, contra contratempo, que estava contratempo, mas não. É porque eu sou licenciado em português, não em português, em inglês, em português, em português, não me importo com o que aconteça. Como é que é ser considerado como homem de família, se prefere ser chamado de Vanessa? Hoje em dia está se a fazer recrutamento militar, militar. Pessoas foram pegas, empregadas, empregados. E todos serão empregados. E caso não, serão obrigados. E hoje agradeço o senhor. Muito obrigado por ter investigado, por ter me dado este gato. Porque eu nunca consegui esse gato saber fazer e levar uma transcentiva para calcular uma junha, isso quer dizer qual é o resultado. Yo, 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 o que está a acontecer aqui é algo que nunca se viu. Colocaram o MC a armar como animal. Agora quero compensar todas as aulas que você gastou na escola. Puto, o tema de hoje é para nomes pessoais, pessoal. Vamos dizer eu a ele, gente. Ok, eu. Eu. Vamos. Eu. Eu sou rei, eu sou rei, sou rei para chegar até aqui, pois sabe que isso é a esperança da infância, você vê junto com chuva. Tu. Nunca me vencerás de uma batata, a camana é só de deixar iludido, meu puto tira teu cavalinho da chuva. Ele. Está tão decepcionado e desapontado contigo, acho que da próxima não será necessário, acho que da próxima nessa TV não será necessário a tua presença. Nós. Nunca seremos comparados, comparados como irmãos, afinal sabemos que o querer nem tinha gordura e falta de beleza. Vós. Vós, muito obrigado, muito obrigado por essa organização, por me colocar com a anguia, suíde para corromper com ele, é fácil, é que nem pensa. Depositaram muita confiança em ti, mas com tanta documentos de rompimento, agora nadas nela, sua baleia. Yo. 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 Fique calmo, meu puto, eu não sou um ser positivo, hoje não vais pegar corona. Hoje eu vim do meu BMW, para levar teu inferno, hoje vais pegar corona. Hoje vais pegar corona. Yo. Yo. Sai da minha frente, sua criança metida. Não sou Fred, mas toda dar batidas. Eu vou te deixar com tantas marcas no corpo, mas também. Quantas marcas que daqui a cinco anos vais competir com a Nike e a Adidas. Eu, eu, fisicamente falando, força igual a velocidade vezes deslocamento. Tchau, pô, quando tu te arrebentas, te como vento, como vento e como vento, um evento de casamento. A tua mãe foi considerada a pior cozinheira do mundo, porque foi a única que na papinha colocou pimento. Não sou lindo, mas com a câmera que trago na pasta, posso tirá-la e te tirar uma foto, tipo, passo o corpo inteiro. Te mato e levo teu corpo inteiro inteiro, não informo a tua família sobre o inteiro, porque tu és um lixo. A tua mãe foi de ser a mãe, relaxa, meu puto, hoje não vai funcionar esse feitiço. O teu pai foi considerado o homem com mais dum, e na cabeça profunda que sai pra fora matar o granizo. É bom, os dois foram mais, mas o bom dia foi melhor.